Salve rapaziada, então mano, tô trazendo mais um vídeo ensino aqui pra vocês E espero, mano, que vocês gostem desse vídeo, que esse vídeo aqui, mano, é muito bravo Eu tô ajudando aí vocês a virar, mano, um dos melhores rushador Eu não sou 100% rushador, tá ligado? Mas eu vou ensinar pra vocês, mano, como eu rusho, mano, da forma certa pra poder eliminar um, dois inimigos, tá ligado? E tá podendo amassar, porque, tipo, tem aqueles vários tipos de rushador, tá ligado? Tem o primeiro rushador, que é aquele rushador maluco Já viu um já saindo, sem gelo, sem nada, já quer só matar E tem o segundo rushador, que é o tipo eu, tá ligado? Eu analiso o jogo como que tá, assim, analisa onde que tá os posicionamentos dos caras Pra mim tá com mais facilidade de tá matando um por um, ou então um x1, beleza? Então como que eu posso estar dizendo pra vocês, Tropinha? Primeiro, mano, já vai logo se inscrevendo aqui no canal Deixa aquele likezão insano E, mano, compartilha pra todo mundo, mano, pra gente chegar aí, mano Um caio sem, um caio do nosso, mano, eu confio em vocês Mano, só se inscreve aí no canal pra dar aquela moralzinha, tá ligado? E aí, você Tropinha? Então, como que eu posso estar dizendo pra vocês, mano? Pra você tá facilitando, mano, de tu tá sempre amassando o seu oponente Primeiro, faz um treino casual Um treino casual, que eu quero dizer Não é tu jogar casual, não, meu cria É um treino normal Um treino de ranqueada, assim Ou então, tu criar uma salinha personalizada, se tu puder Primeiro treino que eu tô querendo dizer É o básico Tu tenta jogar, cara Um x1 pra tu Como que eu posso te dizer? Pra você ter o controle do um x1, tá ligado? Você acostumar aquilo, aquilo dali virar normal Você matar um x1 Depois, mano, você vai ter o segundo treino Qual é o segundo treino? É o solo vs duo Mano, acordou de manhãzinha, pan Fez os três com vocês dentro Fez essas coisas, assim Joga aquela primeira partidinha pra aquecer Solo vs duo, tá ligado? Mano, joga de platina pra não sei o que Até tal patente Sem parar, tá ligado? Depois tu já aumenta mais o nível Já é aquele solo vs squad Pinha, fica até o final do vídeo Que eu vou tá falando pra vocês A última dica, mano Que é a dica mais importante Que eu vou tá dizendo Então, pronto Aí, você já procura como? Um solo vs squad Depois desse solo vs squad Você já se acostumou no x1 Que é solo vs solo Depois solo vs squad Vai ser a hora, mano Uma noção de jogo de mapeamento Como que é a noção de jogo de mapeamento? Noção de jogo de mapeamento É independente se tem um ou dois caras Você já sabe aonde que os caras estão O que você pode já fazer Pra tá amassando os dois Como que você vai fazer Pra você amassar os dois, mano? Primeiro, mano Você vai ter que ter a sense Tem meu vídeo aqui, mano No canal Eu trazendo vídeo sensibilidade Pra você estar amassando Vai tá aparecendo aqui no final do vídeo Um vídeo de sensibilidade E um vídeo de movimentação Que você vai ter que precisar Aquela movimentação Gelo rápido Hoje em dia O que você tem dois, três, quatro Gelo Você vai ter que tacar gelo Sempre na cara do que o cara Que tá lá atrás Dando suporte pra ele Pra você poder amassar O cara que tá 1v1 contigo Todas as partidas O que for x-trainer 4x4 Que foma Você tem que trazer o jogo Sempre pro 1x1 Por quê? Não tem aquele treino Que eu falei pra tu Que tu jogou Solo vs solo Solo vs duo Isso começou a aumentar Então na hora que é só um cara Pra tu facilitar muito Então a chance de tu amassar ele É muito grande Então faz sempre um jogo Puxando pra você Ficando você V1 V1 Tá ligado? Você contra um Só Mano Deixando dessa forma Você vai tá Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Sempre amassando E deitando um por um Mano Que tu leva o squad todinho E o negócio que eu falei pra vocês Sobre a movimentação Você tendo uma movimentação Mano Teu rush vai ser bem melhor Eu vou tá mostrando aí mano Uma clipada pra vocês mano Eu Que treino muito movimentação Treino muita coisa assim O que eu fiz numa casa Levando Três caras Tá ligado? Eu levei três caras mano Só na movimentação Quem olha assim mano Eu achei bonito mano Muito bonito mesmo Pelo jeito que eu me movimentei assim Consegui levar os três Que foi um pensamento muito rápido Uma movimentação boa Um escapinha em dia Tá ligado? E Bora Bora Não atrapalhar Não atrapalhar Chega lá na direita Chega comigo Dei um Matei um aqui Matei um aqui Matei um aqui Matei um aqui Deu B1 Tá só o mano aqui Valsá Valsá Não demora Não demora Dei capa no outro Ah deitou Eu dei capa nele Deu B8 Deixe nasa não Viado Ô Deixe nasa não Viado Caralho Tô miado Tá aqui no meu carro Viado Vai papo Vezé Vezé Jogo mano Jogo muito Tropinha Mano tem a última dica agora que eu vou estar dizendo pra vocês Que é da salinha personalizada Se tu puder mano Tá jogando salinha personalizada mano Solo vs Duo assim Pra treinar seu giro Ah eu sou mobile Mano treina até muito tempo Você vai começar a se acostumar Tá ligado Não tem aquelas coisas que eu lembro Você faz erra Faz de novo Erra Aí com o tempo você começa a entender Como funciona As coisas assim E começa a produzir da forma certa E vai melhorando um pouquinho Um pouquinho É isso mano Pode ser mobile emulador Com o tempo mano Aqui tu vê que solo vs Duo No X1 Que é munição infinita Que é muito difícil de acertar um capa no Em um Imagina em dois Tá ligado Mano você vai melhorar muito Então não tem jogo Teu gelo rápido Sao movimentação E seu escapa Tá ligado Tu vai melhorar muito isso Tropinha Eu espero que essas dicas mano De como tá rushando melhor assim mano Esteja te ajudando Eu vou dizer só mais uma mano Pra não Tipo assim Não ficar só duas dicas Tá ligado Vou tá dizendo Mais uma dica aí mano Pra você tá melhorando Seu rush Num duo Num squad No que for Mano Pra você tá melhorando Seu rush Num duo Num squad Você primeiro mano Tem que ter assim Se tu for Chá num duo Num squad mano Pra você já chegar Logo dando Aquele famoso S3caipa mano Já pra deixar O time dele Abalado Deixando o time dele Abalado Eu já vou ficar com medo O achamento De eles errar Trato em tudo mano Vai ser muito grande Eles não vão ter noção Que é um cara só Vai achar Que um squad Que na hora que ver Um caído V2 V3 V falou ferrou É o squad inteiro Tá ligado E tipo assim É só um cara Amassando squad De tudo Então Na hora que você Já chega Num trilhão De um Trilhão De outro A chance De você Poder Matar O squad Tudo mano É muito grande Porque Muito sutigo Já aconteceu isso Tu tá Tupã Andando Com o teu squad Aí um cai Dois cai Dois cai Dois cai Três cai Já entra Em pânico Porque tu acha Que é quatro Que a hora que tu vê É só um cara só E morre por bobeira Tá ligado E é isso Tupã Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mano Esse vídeo aqui Mano Eu acho que tá Muito sano Aqui Para a pessoa Que gosta de ruxar E é isso Somos juntos Não esqueça De se inscrever No canal E fui